E aí Olá galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente Esplendorosamente, olha esse meu câmera bem é muito baixinho, tem que gravar assim ó É isso, abri a mão rapaz, não, um pouquinho, baixo pouquinho, um pouquinho pra frente assim ó Não, não, assim, 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 aí ó, que chavosa Ei, vem cá, ele não pode ver que eu tô gravando Vem, corre aqui Galera, se você não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações E me segue nas redes sociais, pra não perder nada Né, ficar sabendo de tudo muito antes que ir aqui no YouTube Seguinte, tô sendo escravizada, pra variar essa caverna Eu achei que por eu ser mulher do patrão, ia ser mais de boa, mas não tá sendo não Uhum, de boa Né? Né Médio esforço, né? É Na câmera, na frente dos vídeos dele, ele é de boinha É E por trás ó Então é o seguinte A Dani tá, olha lá, a Dani tá trabalhando com a fogada Vai lá ver, vai lá ver Ela tá, ó, vem por aqui O Jorge tá aqui ó, o Jorge vai ligar a caminhonete, corre Corre, corre, corre Ó, ela tá trabalhando Ela tá trabalhando Ela tá trabalhando Ela deve tá com... Tá trabalhando Ô, eu não sei de quem que é esse aqui, tá olhando o meu carro É do... é do Joana? Essa é bem grandona, Joana Ó Dani Essa é do Joana Essa é bem grandona Vai qualquer coisa que tu sujece, vem embora Eu tenho uma... Você tá amarrando aí, amor? Tá Pra não entrar terra no meu tênis Eu tenho uma... Pra não entrar terra no tênis Por isso que eu tenho botina Não, botina é tênis Botina é tênis Coturno 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 Ó, cadê a folgada que não tá trabalhando? Vou lá Só pra observar Vai trabalhar, vai, vai, vai Vai, vai, vai Ó, agora é o seguinte, eu vou pegar lá e você pega um pouco Mas... O povo trabalha, né? O povo trabalha, né? É, né? O povo trabalha, é? Tá na hora ele trabalha Afogado ali Aqui Não, eu sou a mulher do... eu sou a mulher do patrão, eu não preciso Dá uma olhadinha, né? Eu sou a mulher do patrão Mulher do patrão, pega lá Eu sou a mulher do patrão, eu não preciso Não, mulher do patrão Não O patrão tá aqui, ó O patrão tá trabalhando também Aqui, mulher do patrão Vai, anda Abri essa entradinha Tu, hein, Jorge Vai, mano, vamos Vai Vai Não, não precisa, não precisa Não precisa Não precisa Trabalhando Isso é trabalhar, arrastar pro lado o negócio? Pra quê? Não, cadê o Dudu? É, porque a gente tem que abrir aqui, ó Tirar terra Tem que botar a terra encher o negócio Ó Não quero entrar lá Eu tô... Meu Deus, que... Ela tem reforço nos... Ó, posso fazer o seguinte? É Já quer folga? Não, posso lá fazer um café pra galera toda? Cês não querem café? Ô, vou perguntar o patrão, vem Ô, patrão, não querem entrar lá Patrão, quer um café? É Posso lá fazer? Me libera do serviço pra lá fazer o café? Pode, mas tem que deixar os nossos veículos Pega... Duas motinhas só Tá Viu? Ô, mas ela não trabalhou, não fez nada, tá? Só pra te avisar Ó, você trabalhou muito Ô, Ra Não chamando de carrinho Ah, já não é, não Já não trabalhou nada Olha lá aí, ó Obrigado, Dani Valeu, Dani Ô, eu ia te chamar pra ir junto comigo lá, o folgado Não, me chamou Agora tu vai te lascar? Eu já tô, ó Cansada Então, pai, você é bocuda? Tá bom Já trabalhou Nossa, você tá morrendo Estou muito cansada Me eloginho pro patrão lá Me eloginho pro patrão Ela tá muito cansada Trabalhou demais, ó Com sinceridade, eu só falo É bico Né? Não, cês tão fazendo muita coisa Parece a mãe dela Ô, Gena Não vou mais trabalhar, tá? Tá cheio de trabalhar Não, agora tu vai trabalhar, rapaz Calha a boca, rapaz Eu vou descer lá fazer um... Eu vou descer lá fazer um café Meu Deus do céu Ô, meu Deus Criança é bom porque relaxa Criança, relaxa Cadê as minimotas? Vamo, Dani Me ajude lá Me ajude Vem, me ajude Me ajude Mamãe, dois minutos Falei que nós ia lá fazer um café Mas não vai fazer um café O que que cê vai fazer? Agora cê vai vir Cê vai gostar O quê? Sai daqui Vai, para Sai daqui Sai, o papo não é contigo Sai daqui Ô, manda um papo pro Jonathan Não Se é para parar de trabalhar pode ser qualquer coisa Então bora Bora Eu espero que cê é escravizado Se eu não me matar com essa motinha tá bom Ei, deixa eu passar Onde é que vai? Onde é que vai? É rapidão Eu vou lá fazer um cafézinho pra vocês Mas vai trazer pra cá? Vou Pode ser Beleza, já volta aí Olha, como é que ela passou na minha frente que eu nem vi Ó Como assim? Ó Dani Como é que tu passou que eu não vi? Como é que tu passou por mim que eu não te vi? É que tá a moto apagada Eu não vi cê passar Meu Deus Meu Deus Eu vou me matar com essa mini moto, Jesus Eu desço com os pés no chão, galera Que? Estão achando que eu vou fazer cafezinho Me espera Dani Dani, vambora Ei, olha só Só que eu vou te pedir segredo Dani Ó É segredo Você não pode contar pro Jonathan Eu falei pra nós descer aqui pra fazer um café pras meninas Mas não é pra nós fazer um café pras meninas Que não É pra nós tomar um bag Você tá doida? Só um bagzinho Dani Não, a Jonathan já tá reclamando não Não, Dani é só um bagzinho Vai se complicar Ele não quer que você beba Não, ele não vai Ô se for Dani, se for só um Dani, se for só um Dani, se for só um Ele não vai saber Eu não conto, você não conta Só um Só um É, só um Não dá pra aceitar Só um É, mas Qualquer coisa Tiago tem um monte aqui Ó Qualquer coisa Eu digo tudo que foi achando Tá, beleza Pode ser Eu digo que você me obrigou Pode ser Olha aqui ó, geladinha Dani Ah não Bora Não pode ser mais cinco? Pega aquela caixinha lá Olha aqui ó Nossa Pega a caixinha Pega a caixinha go o bebê Meu Deus do céu Abra, abra, abra 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 Dani Abre Ai aquela joelinha Meu Deus que delicia Dá um gole, dá um gole, Dão, Gosi, Dão géle, Prove, bota aí um copinho, prove. Deixa eu achar um copinho aqui. Meu, muito bom isso aí. Ô, será que não tem mais coisa aqui? Deixa eu largar a minha mochila. Ah, que nada. Esse aqui deve ser do Forpe. E esse aqui então, Nani? Me! Esse deve... Não tomou? Vou dar. Veja esse, que maravilha. Meu, deve ser muito bom isso aqui, tá? Sério. Deixa eu ver, Jenny. Sente o cheiro. Meu Deus. Cheiro muito bom. Muito bom, né, Dani? Você vê de bom. Deixa eu ver. Ótimo. Vamos tomar um gola. Tem cheiro de milho desse daqui. Meu, Dani do céu. Ô, não vamos subir mais. Vamos ficar aqui. Ô, e ó, sem conta que tem mais, né, Lia? Vamos ficar aqui. Será que eles não vão? Não, não vão. Obrigada? Ah, nem vão se dar conta. Olha aqui, ó. Tá cheiro, mano. Meu, ô, eles não vão vir. Eles não vão se dar conta, Dani. Vem embora. Vamos, vamos, vem. Vamos tomar. Vamos tomar. Vamos tomar todas. Vamos tomar todas. Vamos tomar todas. Mas hoje é sexta-feira, né? Nós tá bonitona, dinhas feitas. Cabelo arrumado. Eu acabei escavando. Agora não tô tão bonita, ó, né? Ah, mas isso é só um banho que resolve. Vai ficar assim, escavando, te matando. Ai, vai ser massa, né? Vamos te atar. Ah, sabe? Porque eu precisava escavar um pouquinho pra perder umas gordurinhas, né? É, pra você beber. É, você tá precisando escavar bastante. Vou por isso. Ah, não. Tô brincando. Eu tenho leve pra lá. De volta lá pra cima. Começar de graça. Já farei. É, dá muito de graça. Parceria. Tá, vamos beber. Tá, tá muito melhor. Meu irmão, me deixa eu ver. É, viu? Viu? Então, mandou ele. Cadê o olho? Cadê o olho? Você me chega? Aí vocês comem. O que deu? Mamãe, o que é que eu tô fazendo, mamãe? Tá ferra. Ah, mãe, você tá bebendo? Não tá fazendo nada. Vocês tão bebendo? Não. Meu Deus, tá. Vocês tão bebendo? Não. Vocês tão bebendo? Não, esse aqui não foi. Olha aí. Nossa, tá bebendo a cachaça, mamãe. Isso aí, isso aí, tudo. Tá, mãe, já. Quando a gente vai. Claro, é que isso aqui. Mentira, isso aqui. Ó, bote isso aqui, ó. Mentira, pra mim. Não, e nós vamos beber. Nossa, o que é que eles tão bebendo? Tá bom, mãe. Pois não. Tá. Caralho. Não, vai acabar. Não, olha o litrão. Olha o litrão. Olha o litrão. Que litrão. Tá aqui. Para, pô. Essa bosta. O que é que você tá fazendo, Jorge? Não, tá bebendo. Não, eu sou um do mesmo. Oi, Jonathan. Olha o bolinho. Oi, o Jorge. Oi, Jonathan. Jorge. Chega aí. Não, não. Ó, a mulher tá chafada aqui, mano. Não, não. Não, não. Você sabe que é mesmo pra beber? Vai, seguinte, vai, seguinte. Eu não bebo. Você tá descendo aí? Toma. Não, não. Eu não bebo, você aqui. Toma. Eu não bebo. Essa bosta, mano. Você tá um rosto. Você tá um rosto. Você tá um rosto aqui, ó. Vocês não vimitaram aqui? Olha aqui. É uma caixinha inteira. É até vimitaram aqui, cara. Ninguém vomitou. Ninguém vomitou. Vocês tomaram quantas cervejas? Toma. Eu tomei. Eu tomei. Toma. Uma caixa. Uma caixa? Uma caixa e meia. Duas caixas. Ó, tá tomando. Não tô do chão, tá tomando. Não, moleque. Não dá aqui. Não viaja, mano. Não viaja, mano. Tô louca. Não viaja, né? Mas senão eu não quer mais ficar lá, cara. Nós vim fazer um café com vocês. Nós não vim fazer um café. Tá. Só um café. Vamos. Só um café. Só um café. É. Tudo idiota. Olha aqui, bebendo. Você ia beber? Tem que tomar um deg com nós. Tem que tomar deg, cara. Tá viajando? Vou dormir. Toma um aí. Fica quieto. Toma, toma. Não pode tomar. Ele é criança, mano. Ai, eu não gosto pra ninguém. Eu não vou contar. Nossa, que o Thiago vê isso, cara. Não, não. Ó, eu não vou contar. Ó, Jorge, não. Não, Jorge, por favor. Agora vai mostrar pro senhor. Vocês nunca mais vão participar. Entendeu? Ó, vamos deixar o senhor. Porque assim, ó. A gente vem aqui pra trabalhar. Não vai fazer isso. Eu vim pra trabalhar também. Mas o governo não trabalha. Tô trabalhando. Olha lá, morreu. Olha lá. Poxa, cara. O que vocês botaram aqui junto? Poxa, o Jorge. Todo mundo pode fazer aqui. Você é cachaça, gente. Cara, vocês estão idiotas. Eu também. Pô, vão dormir. Ou vão embora, cara. Não pega um vão embora. Ó, Néca. Poxa, o que vocês estão fazendo, Néca? Hã? Meu, até a Néca tomou. A Néca ficou loucura. A Néca acabou com as filhas de vinho. Não. Tudo mentira. Tudo mentira. Poxa, é na boa? Você tem que limpar isso aqui tudo? Se o Thiago vê isso aqui. Não. Deixa aqui. Grava isso daqui. Mostra pro Jorge e pro Thiago. Não faz nada. Tá, não vai limpar. Não vai limpar. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar. Tem mais desse daqui? Não, não. Tem mais desse daqui? Eu limpo tudo. É cerveja aqui? Olha aí, Jonathan. Ó, Jorge, deixa que você trair, né, Jorge? Não, eu tô contando. Bota em vocês. Olha aqui, ó. Garrafão de vinho, ó. Vocês estão tudo bêbados, mano. Para. Olha, você não secou o litro, né? Ó. Não, tava por aqui assim, ó. Não é vinho isso aqui. Mano, você não secou esse litro. Isso aqui é cachaça? Não, é água. Isso é água. Isso aqui é do pai do Thiago. É a cachaça do pai do Thiago. Eu achei que era água. Eu não tomei. É, então foi isso que nós comprou. Nós achamos que era água. Não, mãe. Eu pensei que era água. Vocês estão batendo tudo energético, honrada. Eu falo que eu fico brava com vocês hoje. Limpa essas coisas. Ó, ela tá bebendo ainda, cara. Chega, meu. Vou limpar tudo. Vou limpar tudo. Vou limpar tudo. Eu não vou mais pro marido. Vou contar agora. Eu tô indo agora. Vamos, Jonathan. Por favor. Ela não tá respondendo. Vamos limpar. Vamos, vamos limpar. Não limpar nada. Vamos, Dani. Vamos embora. Ele vai chamar o Jonathan. Ele tá confundida. Vamos, Dani. Corre, Dani. Vamos, 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 Dani.